Eu ontem acabei cometendo uma burricezinha, gravei um vídeo sobre um outro jogo de Attack on Titan que é o Titan Age e nele eu falei que fazia muito tempo que eu tinha gravado ele fechou e depois abriu de novo, só que cara eu me enganei não é exatamente o Titan Age que passou por esse processo, fazia muito tempo que eu não jogava o Titan Age mas no caso o jogo de Attack on Titan que fechou durante muito tempo e agora essa de volta, provavelmente vai fechar de novo, não sei é esse aqui, o Titan Warfare, aquele jogo de Attack on Titan remete muito a primeira temporada do anime, primeira, segunda, terceira esse aqui remete a quarta, cara, é guerra, é negócio louco e o jogo teve várias mudanças que eu vou mostrar pra vocês então bora dar o play aqui, vamos fazer algumas partidas pra ver como que vai ser a parada então temos aqui os servidores privados, a FK Mode, que eu não sei o que a gente ganha no FK Mode praticar e multiplayer, eu vou direto no multiplayer mesmo e vamos pra guerra maluco, vamos pro combate insano falando em guerra, quem assistiu o episódio de hoje de Attack on Titan, digita aí e comenta o que você achou cara, eu vou dar um mini spoilerzinho aqui, mas não é nada demais, mas é um sentimento que eu quero compartilhar com vocês eu nunca imaginei que eu ia ficar tão feliz ao ver o Titan Bestial, bom, eu tô no time do Eren nessa parada toda e eu nunca pensei que eu ia ficar tão feliz em ver ele, só isso, nada demais, quem assistiu sacou, quem não assistiu vai ficar tipo ué, por que o Bestial, beleza? vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu vim aqui em Shop e temos aqui o Titan de Attack do Eren tem aqui os outros Titãs que eu ainda não tenho, então o Female, Bestial, Armadura, Mandíbula, Warhammer e o Colossal o Colossal é de Game Pass, já mostrei ele pra vocês há muito tempo atrás, vou selecionar ele aqui, né, já tá selecionado porque, cara, a gente não tem nível, então, mano, tendo pelo menos aqui um Titã pra gente se transformar, já era Game Pass, ok, e Boost eu tô querendo comprar um Bush aqui de XP, XP eu acho que é interessante beleza, vamos dar o pronto aqui, a gente pode entrar no time dos Eldianos e Marleanos, eu vou no Eldiano, cara e eu aprendi a usar o Thunder Spear, então vamos com esse aqui, que é bom pra caramba e que mapa que a gente tá aqui, mano, escolhi o Spawn 1 mesmo cara, a gente tá no mapa onde apareceu as paradas da Ymir lá, cara beleza, vambora, aê, tamo aqui dando o pulo, calma, calma, tá, beleza, eu preciso lembrar como é que tá as paradas que eu tô pra deixar travadão, então, ok, quem que a gente tem que derrotar, mano, a gente tem que derrotar isso aqui, ó ai, morri, droga, ele não desgrudou, esse negócio é muito ruim às vezes mas eu derrotei, calma lá, vamos fazer o seguinte eita, desbloqueei a Gabi, ok, continuar, né nossa senhora, mano, tô vendo um monte de gente se transformando aqui, cara beleza, ok, eu vi alguém voando o problema do Thunder Spear é que é bom contra tanque, cara se você for tentar usar em play, não vai dar tão certo beleza, volta aqui, calma tem um Titã aqui, eu não quero esse Titã vamos pra cima dos inimigos, cara esse aqui é inimigo? Eu não sei, mano, não dá pra saber eu acho que é, eu acho que é, é vermelho, então é inimigo sim calma, 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 calma e, toma, não explodiu, droga calma, vamos pra cima é meio difícil isso aqui, mano, é difícil, é difícil, tô falando beleza, vem cá, vem cá, que eu vou pra cima de tu, meu amigo eu sei que tem alguém aqui, tem? Não tem, não tem não, não tem não mas tem aqui, tem aqui, todo mundo usa essa parada, mano, pelo que eu tô entendendo ah, eu tô sem munição, vem agora opa, acertei caraca, mano, bem na hora H eu tava sem munição, velho que sagaragem calma, calma, é bem mais fácil usar isso aqui pelo menos eu acho, né, eu tô sentindo que é um pouco mais de boa ok eu quero derrotar esse Titã Fêmea aqui, mano é ela que eu quero derrotar calma, recarrega beleza vamos tentar ir pra cima dela, vamos tentar ir pra cima dela o Thunder Spirit dá muito dano mas sei lá, eu sei usar, mas às vezes não dá muito certo nossa, transformou aqui, não dá pra ver nada nesse raio, cara ah, mano ah, véi, sacanagem isso derrotar um cara desse com a lança-trovão é esculacho, mano é esculacho, a gente tá com duas aqui ainda bora ah, mano caraca, é muito difícil jogar contra player meu Deus mas ok a gente precisa derrotar uma galera, mano a gente precisa derrotar uma galera eu quero usar pelo menos o Titã vamos vir aqui consegue? não consegue beleza demos dano beleza não dá pra ver nada, jogo o que que é isso? não acertamos tenso morremos que isso, cara? esse cookies não morre, velho não morre mas, ok tamo machucando tamo machucando vem cá, desgraçado vem cá tem que ter pontaria, mano é muito é muito rápido não logo agora que eu ia acertar ainda morri, velho vamos fazer mais uma treta aqui vamos fazer mais uma treta pra gente ver como é que vai ser tá, tamo em um modo diferente aqui que é de captura eu não lembro se tinha antes mas tá aqui e a gente tá naquele naquele local onde o Levi vivia, mano do subsolo um negócio desses insano isso aqui, cara é uns mapas bem loucos que tem nesse jogo vai tá onde que a gente tem que ir, mano a gente é time azul a gente é eudiano então a gente tem que pegar onde tá azul beleza nossa, mas aqui é muito difícil de andar, cara beleza, beleza beleza é muito difícil porque bate em tudo ó, agora explodiu alguma coisa toma beleza ó lá agora funcionou, velho agora funcionou é a trava ali que tava complicando a situação mas tem que ter um controle absurdo disso aqui ah, mano larga, velho calma, ô calma, ô ai não, não onde tá vindo isso, cara desgraçado é muito difícil de ver alguém com essa porcaria resolvi assumir aqui a forma de um titã porque eu tô vendo que é o mais fácil de enfrentar os inimigos aqui, cara não tem condição nossa, mas também tô sendo bombardeado, né, cara sacanagem não tem condição, velho você vai tentar usar as paradas não dá não dá certo não dá certo então pelo menos de titã aqui dá pra gente tentar fazer as paradas ó, tem um ali na frente que a gente pode tentar fazer alguma coisa vamos ver será que dá pra fazer alguma coisa não sei tomei um pancadão e me ferrei beleza vamos pra ser um titã de ataque, mano titã normal e um titã de ataque é, viramos um alvo fácil aqui acho que não foi a ideia muito boa não, cara e agora a gente tá sem titã e também tá sem nada eu nunca até agora fui de blade bem perdido ainda mais eu que tô tentando fazer um negócio pensando em tentar fazer um negócio interessante pro vídeo e o que acontece não dá certo beleza beleza tamo grudado nele aqui acerta dá dano e é isso que importa e o que importa também é, infelizmente morrer nossa senhora tomei só uma bala granada alguma coisa absurda aqui mas tamo com ponto pra caramba simplesmente do nada cara isso é interessante que em outro modo com blade pra ver o que vai dar beleza calmou vamos desse titã aqui mano pra pegar o jeito o cara roubou minha kill mano o cara roubou minha kill mó esforço aqui pra tentar fazer o bagulho e o cara roubou minha kill mano vamos tentar juntar grana vamos tentar virar algum titã aqui pra fazer bonito cara pra fazer bonito pro vídeo eu me preocupo com o vídeo se o vídeo ficar legal se a gente fizer loucuras legais tá safe mas se não tiver não adianta fatiei um fatiei já peguei o jeito agora ferrou agora tão lascados agora tão mano porque eu vou massacrar sem sacanagem vem cá vem cá toma mais um mais um pra conta mano usar as lâmina é a melhor coisa que tem como que eu não usei isso antes como que eu não usei isso antes vem cá triple kill segura segura o pai não tem condição cara não tem condição caraca ele me matou com o que cara com uma sniper na aprendiz da Gabi não é possível e por que eu juntei tipo nada de grana tipo o kill velho ela só tá com um monte de dinheiros beleza a gente tá aqui em outro modo aqui a gente tem a loja cara por algum motivo eu tenho aqui ó a titã fêmea por algum motivo não eu peguei o nível 7 pra ter ela só que agora sim eu consigo equipar eu ia dizer que eu não tava conseguindo equipar mas não tava cara agora a gente vai conseguir então acho que mano titã fêmea ou colossal o colossal é tão mais maneiro eu não sei eu acho que eu vou utilizar aqui o colossal mano ativei vambora vamos fazer essa brincadeira aqui mano onde que a gente pode ir eu não sei mas eu acho que o colossal é da hora pra caramba e não tem condição a gente tem que ir com ele na verdade cadê o negócio pra transformar no colossal não entendi e bora meu amigo bora que o negócio vai ficar louco agora o negócio vai ficar louco eu vou tentar ir em cima de alguém e ativar a transformação ô jogo calma lá isso pra cá isso a gente só não pode morrer né ó tô vendo aqui isso agora agora meu amigo agora transforma 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 tamo com a transformação vai dar ruim vai dar bomba toma toma levamos a galera eu acho que a gente levou uma galera mano o titã colossal é da hora demais não tem condição mano cadê cadê a treta o pai tá brabo agora o negócio tá louco tamo aqui o problema da transformação do titã colossal é que a gente fica lentão né e é bem difícil de acertar a galera enquanto a gente não tem as skills cadê cadê os tanques de guerra mano mas a gente tá com a transformação e é isso que importa tem um maném aqui calmou toma beleza eu tô vendo alguém ali no chão atirando tô vendo alguém no chão atirando deixa eu usar o aquecedor aqui mó free calma aí o jogo calma aí o jogo calma aí o jogo aqui 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 ó tô vendo alguém toma levamos alguém levamos ninguém F beleza o titã colossal é muito lento cara muito lento é absurdamente lento vamos tentar ir pra algum lugar por que que eu não tô conseguindo andar o jogo mano eu buguei aqui não buguei não buguei não beleza bora anda 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 usa aqui esquenta beleza beleza ó tem um carinha perto aqui era pra ele ter tomado esse calor aí velho cadê 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 aqui embaixo aqui embaixo tem alguém não eu tô vendo ali na frente mas tá muito longe cara a gente não vai alcançar com o ataque beleza tem um zeppelin aqui regaçando sai daqui zeppelin sai daqui zeppelin beleza a gente tá com muito life ainda a treta tá rolando ali a treta tá rolando ali na frente eu não sei pra onde ir cara beleza calma manda aqui o aquecedor manda esse golpe aqui também ó eu tô vendo uma galera ali ó vou mandar esse golpe aqui toma levamos alguém com isso levamos um titã é melhor que nada pelo menos levamos um titã vamos aqui pra frente aqui pra frente que eu tô vendo ó tem um titã fêmea aqui vamos pra cima vamos pra cima a gente tá durando bastante tempo até com o colossal tá sendo maneiro tá sendo maneiro mas vai mano eu tô bugando na árvore sacanagem sacanagem beleza tamo com bastante life ainda ó aqui na frente tem um monte de gente vou tentar mandar esse esse segundo skill vai jogo isso 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 e acertamos alguém acertamos o titã fêmea regaçamos com ela ali cara regaçamos beleza manda isso toma manda o aquecedor aqui também beleza vai vai usa aquecedor usa aquecedor cara use isso beleza tem que dar tempo tem que dar tempo da gente mandar mais um daquele tapão ali cara o tapão é show isso 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 vai tapão 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 tome beleza demos dano em play mas foi muito pouco dano foi muito pouco pisão 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 beleza a gente vai perder a transformação já já cara infelizmente aquecedor cara titã colossal é muito lento vamos perder a forma já já cara mas foi da hora foi da hora a parada usar a transformação é muito legal infelizmente perdemos a transformação não deu e fomos de base tamo com bastante grana aqui daria pra tentar pegar a N usar aqui o titã fêmea talvez talvez dê mano alguém virou titã colossal meu deus do céu tá ali ó tá ali não tá aqui meu deus cara que negócio absurdo titã colossal é absurdo demais mano another one o cara ali no chat meu deus cara mais um titã colossal é doideira mano é doideira o tempo tá acabando infelizmente ó o titã aqui ih é titã amigo beleza vamos pra cima desse titã de ataque aqui vamos ver o que que vai dar eita não não vem cá mira na nuca mira na nuca não consigo pegar a nuca dele não dá eu tô sendo jogado uou caraca daqui meu deus e a gente nem ia conseguir utilizar mais véi bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se divertido pelo menos o titã colossal que é o mais da hora a gente conseguiu ativar e a nós então nos vemos no próximo fui não f an f no prova não vamos não eu salah